O ministro da Defesa é político, ele é representante do governo, ele não é representante das Forças Armadas, certo? As Forças Armadas nunca questionaram a integridade das urnas e o processo eleitoral ao longo de 24 anos e 12 eleições. Agora é que resolveram se manifestar. Então, evidentemente que existe um interesse político aí da parte do presidente da República de tentar criar uma dúvida sobre o resultado eleitoral. Ele está desesperado porque continuamente está aparecendo em baixa nas pesquisas, um governo mal avaliado e tenta lançar uma cortina de fumaça para tentar desestabilizar as eleições. Não pode o ministro querer intimidar o Tribunal Superior Eleitoral, o chororô de quem está atrás da pesquisa é normal, certo? Então, chora, é direito, agora o resultado a gente quer ver cumprido e no dia 2 de outubro. Então, aquilo que der no dia 2 de outubro tem que ser respeitado. O processo eleitoral não diz respeito às Forças Armadas. As Forças Armadas têm outra função no Brasil, que é garantir a segurança do território e do povo brasileiro. E não se meter num evento político. O evento político tem que ser tratado pelos partidos políticos e existe já um procedimento em relação a isso. Quando o ministro da Defesa, que é um órgão do governo, que busca a reeleição, se intromete nas eleições, aí é que a gente fica preocupado e boa parte do povo brasileiro preocupada com uma intromissão indevida das Forças Armadas no processo político. As Forças Armadas têm que cumprir o seu papel. O ministro Paulo Sérgio, com todo respeito, deve-se ater àquilo que é a sua função, que é a Defesa Nacional.